Olha, desde março de 2020, um projeto, na verdade, de lei do ex-governador João Dória vinha descontando dos contribuintes, na verdade é uma contribuição que ele descontava, a gente chama de confisco, dos aposentados e pensionistas. E agora nós tivemos uma aprovação na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de uma lei que revolve a isso. Os aposentados não vão ficar passando mais por isso, por essa, diríamos assim, por essa dor de cabeça e também por essa perda nos seus salários. E a deputada Graciela, ela na verdade, ela reeleita por Franca, ela teve uma participação importante desse projeto de lei número 48, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E ela fala a respeito disso aí, dessa revogação, né? Ou seja, dessa retirada desse confisco para os aposentados receber mais um pouquinho lá nos seus salários. Vamos ver a deputada Graciela. Hoje estou muito feliz por ter se feito justiça aos pensionistas e aposentados. Quer dizer que desde o primeiro momento nós estávamos com o Giannase, com o PDL 22, nós apresentamos também o PDL 23, mas eu vi que hoje, com a união de forças de todos os deputados dessa casa, surtiu efeito e estamos aqui com o projeto aprovado. Fez-se justiça, senhor presidente, contra um decreto do governador que confiscava as aposentadorias dos pensionistas e aposentados. Estou muito feliz, agradeço toda a casa, em nome de todos aqueles que fizeram pedidos para a gente, para que isso acontecesse. Parabéns a toda a casa e agora esperamos a sanção do governador. Obrigado.